E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Senhor Megusta Games, e hoje estamos de volta aqui com Rayman Oranges, e é o seguinte, a gente tinha parado aqui na montanha na primeira fase, a gente aprendeu o poder de andar pelas paredes, e agora a gente vai continuar aqui a próxima fase, pelo que eu vi deve ser o último mundo esse aqui, ou não, vamos ver, tem muita coisa para a gente pegar ainda, tinha 200 e lá vai bordoada a xuxinha, Então eu acho que tem mais coisa ainda para frente, vamos continuar aqui, beleza, aqui eu consigo andar pela parede já, boa garoto, vamos ver se tem mais alguma coisa, não, era isso mesmo, Ih caramba, será que tem alguma coisa aqui embaixo? Acho que não, tomara que não, ou será que tem? Não, tem a morte, beleza, vamos continuar, agora não vou cair né, para não morrer, vamos lá, ok, coraçãozinho, e subir aqui, boa, opa, peguei todos, beleza, Larga, 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 largou, boa garoto, vamos pegar aqui embaixo agora, boa, vem menos, vamos cuidar daquele negócio ali, que eu acho que ele deve matar né, opa, tem uma moeda ali atrás, vamos pegar ela, beleza, perfeito, 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 Vamos subir aqui, tem alguma coisa para cá, aqui a gente achou a porta, mas acho que tem alguma coisa para cá, hein, não, boa, isso, beleza, ainda bem que eu vim ver, hein, não tem mais nada, vamos lá, Nossa, chegamos na montanha, não tem nada aqui, nossa senhora, ai, eu quero aquele coração, boa garoto, tem alguma coisa aqui em cima, tem um bicho tacando pedra em mim, eu vou lá embaixo primeiro, boa, boa garoto, Nossa senhora, quase morri, toma, só para você ficar ligeiro, bicho, onde será que está aquela xuxinha, estou ouvindo ela, vamos continuar para cá, eu perdi um negócio, que eu não queria ter perdido, toma, será que está aqui para trás, ô, beleza, conseguimos, Nossa, cuidado, nossa, cuidado, cara, nossa senhora, boa garoto, já era, será que eu preciso destruir ou consigo pular para cá, meu Deus do céu, consegui, quase achei que eu tinha feito caquinha, mas conseguimos, beleza, garoto, Agora aquela moeda ali em cima, eu perdi mesmo, não tem como pegar ela, que maldade, não vou conseguir, deixa aqui, toma, só para você ficar ligeiro, vamos pular para cá, não, nossa senhora, quase que eu faço caquinha, beleza, beleza, garoto, Aqui eu não consigo subir, morreu, morreu, tem mais nada para cá, não, acho que não, é só isso mesmo, vamos continuar para cá, beleza, beleza, vamos continuar aqui, aqui tem uma coisa, peguei, boa garoto, não, sei lá, mãe, saem aqui vocês, Ah, tá, tem uma coisa aqui embaixo, mas eu queria pegar aqueles loom lá em cima, ai, quase que morri, acho que é mais fácil eu voltar, né, não, 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 ui, vamos pegar aqui embaixo, ou não, ah, peguei, 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 beleza, agora a gente vai aqui embaixo, pegar essa moeda, e vamos continuar para lá, Boa, garoto, vou bater vocês, Tomar cuidado aqui, não, ah, brincadeira uma coisa dessa, né, então vamos continuar aqui, tem que fazer cagada agora, Boa, eles comeram o bicho, cara, não, peguei os uns pelo menos, vamos vir para cá, boa garoto, para cá, morreu todos, sem morrer agora, Nossa, beleza, tá, eu preciso pegar aquela moeda, vacilão, toma, boa, passamos, musiquinha, coraçãozinho é muito bom, Que isso, cara, ele está atacando coisas, filho da mãe, toma, não, puta, velho, ah, perdi um, tá bom, pelo menos é um só, não, 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 sai, opa, isso aqui é importante, Para a felicidade minha, boa garoto, boa garoto, tem coisa para lá, não tem, por aqui tem alguma coisa, não, tudo na paz, vamos continuar, E aí, tchau, boa, 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 beleza, opa, tem xuxinha para algum lugar aqui, vamos para cá, Eu acho que é para trás aqui, vamos ver se eu consigo passar de novo, porque eu fiz cagada, ah, maldito, tá, beleza, Passar, oh, beleza, tá, o que eu preciso fazer aqui, opa, morreu ali já, não sei nem como, estava rodando aqui o negócio, morreu, Vamos para cá, oh, o outro também morreu, beleza, quase que eu morri também, vamos para lá, só falta um, aqui, não, cara, puta, velho, quase morri, e agora? Aí, beleza, garoto, para cá, não, 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 não morri, droga, deixa eu entender melhor o que eu preciso fazer aqui, vamos lá, Eu sei que parece que eu consigo matar o outro pelo do V, não, um pouquinho mais, toma, morreu, tá, oh, será que eu consigo matar aquele lá de cima também? Vai, para cá, beleza, não, um pouquinho mais, aquela hora eu consegui, por que eu não consegui agora? Eu fui muito cagado também, né, que droga, velho, tá, não tem nem o que eu preciso fazer, ui, quase que eu morri, tá, ah, velho, acho que eu entendi, droga, vamos para lá, vamos voltar aqui, quase que eu morri de novo, Eu preciso ir ali, acho que eu consigo correr na parede, ah, seu animal, não, 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 volta, volta, eu sou muito desesperado, cara, beleza, Agora a gente vem para cá, tomar cuidado com esse cara, beleza, conseguimos, e agora a gente vai atrás dele, aí, ó, morreu, morreu, e só usamos as xuxinhas, muito bom, beleza, garoto, Vamos agora voltar para cima, e tomar cuidado aqui, que aquela hora que eu morri foi aqui, beleza, morri não, perdi um coração, né, o que eu preciso fazer aqui? Pula em cima desse cara? Ah, deu soco, sobe, 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 morreu, sobe, sobe, morreu, ui, quase que eu morri, perdi um, vai, chegamos ao final? Tem uma coisa para cima, não tem, para cá também não, vamos continuar, boa, garoto, sai fora, beleza, opa, peguei, coraçãozinho é importante, não, 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 Pra cá Toma Morreu Mais cuidado agora, hein Boa, garoto Boa, beleza Agora eu quero aquela moeda Toma Vamos bem devagar agora, hein Ah, quase que eu morri Oh, beleza Não, não, não Ai, consegui Beleza, garoto Conseguimos o máximo, beleza Dá pra um pra cá Não, cara Não, velho Ah, deixa quieto Eu não vou cair por causa desses Não, já consegui o máximo mesmo Vai tacar coisa Sua mãe Droga, droga, droga Boa Não, cara Eu tenho que me acostumar ainda A pular Nossa senhora Seu animal Boa Droga Eu não acredito que eu morri, velho Eu sou um animal Fica de boa vocês Agora eu vou pegar lá em cima Você é da mãe? Não, velho Eu morri de novo Não vai Oh, beleza Putz, bem mal sorte agora, hein Fomos bem E passamos mais uma fase E conseguimos o máximo Vamos lá, vamos lá Vamos lá Beleza 150 150 300 E 300 E... Quanto? 368 Beleza, garoto Vamos continuar Então Beleza Conseguimos bastante Carinhas felizes O que vamos fazer agora? Vamos fazer essa fase aqui E depois eu pego aquele baú ali em cima E aí a gente termina o vídeo Pode ser? Vamos lá Aí fica mais fácil Vai, 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 vai Boa, garoto Beleza Oh Meio rápido Nossa Nossa senhora, velho Ui, esqueci dois Não dá pra pegar aqueles dois, não? Putz, eu fui muito bem, cara Na cagada pura, mas fui Nossa senhora Pulo lá Nossa Esqueci alguns pra trás ali Mas nada Nossa senhora Mas Nossa, eu fui... Ah, cara Nossa Não, não, não A hora que eu achei que eu tava indo bem Eu fui mal pra caramba, velho Eu espero que eu não consigo voltar Droga Pegar isso aqui Ah, velho Sai daqui, velho Toma Ah, puta Eu acho que eu achei que fui bem, mas Fui... Ah, foi mais ou menos Não fui tão mal, não Beleza Ok Ok Ah Faltou 20 20 Luns pra gente conseguir o máximo Mas eu não sei o que acontece Se a gente conseguir com a medalha em todos Eu sei que a gente precisa pegar as carinhas Pra despear os personagens E não sei se precisa de mais uma coisa Ah, precisa pra liberar os baús também Pra gente liberar aquele do dente lá do velho Que eu também não sei o que vai fazer aquele dente Beleza Tá Aquela fase a gente vai deixar pra depois Vamos aqui pra cima Pegar o baúzinho Beleza, garoto Tricky treasure temple Vamos lá E aí, baú Eu sempre fico com medo do Rayman bater nele Corre Não Volta aqui, velho Nossa senhora Vai Volta aqui Ah, filha da mãe Quase Pra cá Pra cá Pra cá Boa, garoto Tamo bem, tamo bem Oh Não Droga Nossa, que difícil, velho Vamos lá de novo Volta aqui Não Beleza Tá ficando complicado essa fase do baú, velho Beleza, aqui Ok, passamos De boa Não, não me mata Pra cá Pra cá Agora Como que ele dá uma porrada em você agora mesmo, velho Pena que não dá Aqui Aqui não, velho Puta Essa parte é difícil, hein Tá, vamos lá Beleza Volta aqui Ok Passei, passei Ah, baú, maldito Eu não queria pegar você Beleza Passamos De boa Pra cá Pra cá Ah Beleza Consegui Ok Oh, passei Nossa, que cagada Volta Não, não Cara Não, velho Puta Pior que foi cagada minha ali Tá, vamos lá de novo Beleza Não Ok 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 Passamos Vai, 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 vai Volta aqui, baú Beleza, ok Pra cá Pra cá Pra cá Dou chute no ar E aí consigo passar aqui Ok Tomar cuidado aqui agora Não Perdi tempo Não Nossa, o bagulho me esmagou ali, velho Mas me esmagou bonito Tá, vamos de novo Não vou desistir Vou pegar esse balco Volta aqui Não Beleza Beleza, garoto Volta aqui, baú Volta, volta, volta Passamos Essa partinha aqui é chata Só tem que tomar cuidado Com aquele rolo compressor Que matou a gente no anterior Chute no ar Beleza Pegamos Aí Não morri de sorte ali atrás agora Ok Beleza, passei Nossa senhora, era a última parte Boa garoto, pegamos o cristal Mais um dente pro velho Bom galera, mas é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês curtiram, dê um like Se vocês adoraram, favorite o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele, galera Ajuda demais na divulgação Bom, eu vou ficando por aqui E trago o Amen Na próxima Bom, espero que vocês tenham curtido os vídeos do Amen Vamos dar o dente aqui pro velho Toma E eu vou ficando por aqui Fica meu abraço E um até mais Fui pessoal E um até mais